Quero aprender a fazer essa linda toquinha Ivanhoe, ou também como é chamada, Joana Dark. Ela é muito bacana, porque ela tampa a orelhinha, a cabecinha, o pescoço da criança. Olha que graça! E vocês podem fazer trabalhada em várias cores, ela serve para vários tamanhos de bebê até maiorzinho. E vou ensinar também a fazer meinha para criança. Olha que graça! Eu já coloquei um gráfico na minha página de meias, que vai desde o bebê até o número 41 e 42. E já ensinei também, tem a semana especial das meias. Mas eu vou ensinar para vocês a meinha também, tá bom? Que tal? Vamos lá? Então, vamos começar o Ivanhoe. Eu coloquei 84 pontos, tá? 42 de cada lado. Tô fazendo uma barrinha. Dois em trabalho, uma fora. Dois por um. Regulagem sete. Eu tô aqui usando três fios. E eu vou fazer 30 carreiras. Zerei meu contador, né? Fechei a barrinha, dobrei. Colocando todos os pontos em trabalho. Os 84 pontos. E passei a regulagem 8. Eu vou fazer... 34 carreiras, tá? Eu vou diminuir um ponto de cada lado, cada quatro carreiras. Ok? Então, vamos lá. Vou fazer quatro carreiras. E vou diminuir um ponto. Oito vezes, tá? De cada lado eu faço isso. Ó. Pronto. Aí, mais quatro carreiras. Então, por oito vezes, gente. Já fiz. Fui até a carreira 34. Diminuindo um ponto. Cada quatro carreiras, oito vezes. Eu fiquei um total de 68 pontos aqui. Então, eu vou fazer um remalhado. Dois pontos. Deixa eu pôr uma barrinha. Então, eu vou pôr um fora. Dois em trabalho. Um fora. Dois em trabalho. Vou fazer uma barrinha com 14 carreiras na regulagem 7. Eu fiz as 14 carreiras aqui, dois por um. Agora, com todas as agulhas, eu vou fazer duas carreiras. E vou diminuir desse lado, dois pontos. Uma vez. Eu vou diminuir desse lado, dois pontos, uma vez. Certo. E depois, um ponto. Cada duas carreiras, três vezes. E aqui desse lado, eu vou começar a diminuir na carreira oito. Vou diminuir um ponto, ó. Um ponto só. Mais duas carreiras, oito pontos. Três pontos. Terceiro ponto, quer dizer. Três vezes. Certo. Então, aqui. Eu já diminuí. Agora, estamos na carreira oito. Eu vou diminuir aqui. Um ponto. Cada oito carreiras. Carri o pontinho. Eu estou fazendo com essa cor aqui, porque eu estava aproveitando restos de lã. Estou fazendo algumas coisas com o resto de lã, né? Então, por isso pode ser que fique meio escuro para vocês verem. Agora, oito carreiras. Agora, oito carreiras. Eu vou fazer quatro vezes, então, carreira oito, dezesseis, vinte e quatro, trinta e dois, né? Que eu vou fazer essas diminuições desse lado. Bom, eu vou fazer aqui. Vou fazer na dezesseis, depois na vinte e quatro, só desse lado, tá? E até a carreira trinta e dois. Já diminuí aqui. Acabaram as minhas diminuições. Eu vou até a carreira setenta e quatro, agora reto, tá bom? Prontinho, setenta e quatro carreiras. Agora, eu vou suspender aqui a inclinação da cabeça, né? Sete vezes oito pontos. Eu coloco aqui no H, porque eu tenho o brother. Mas, se eu tiver planofix, é nas duas teclinhas aqui. Fica no um. Então, eu vou fazer isso sete vezes. Eu laço aqui para não ficar buraco. Vocês também podem suspender só sete. E aí, quando tiver aqui no carrinho desse lado, vocês suspendem. Vou mostrar como. Dois, quatro, seis, sete. Eu venho aqui e faço assim. Certo? Vocês vão... Um, dois, quatro, sete. Pronto. Sobrou nove. Agora, eu tiro... Tiro do H. Põe o N. Vou passar uma carreira. Pronto. E tirar em fio de sobra. Então, tá pronto aqui. Uma parte do Ivanhoé. Agora, eu vou fazer. Tirar em fio de sobra. E vou fazer o seguinte. Eu vou fazer igual esse. Só que quando... Quando chegar... Depois do... Daquela barrinha de 14. Eu vou... Diminuir do lado ao contrário. As diminuições que eu fiz vão ser do lado ao contrário. Tá bom? Então... É pra um bebezinho. Pequeno. Esse Ivanhoé. Eu fiz muito desse Ivanhoé. Pros meus filhos. Olha que graça. É que pode pôr uma fitinha, né? Um cordãozinho. Agora, eu vou fazer o outro lado. Quase igual, né? 84. Pontos. Dois por um. Trinta carreiras. Ai, meu Deus. Essa receita é muito antiga, gente. Muito antiga, viu? Foi antiga nisso. Meus filhos eram pequenos. Então, simbora fazer. Eu vou fazer aqui. Igual fiz no outro. Até a barrinha de 14. A segunda parte do Ivanhoé. A mesma coisa. 84 pontos. Regulagem 7. Fiz uma barrinha de 30 carreiras. Vou subir por 34 carreiras. Diminuindo o ponto. Cada quatro carreiras, oito vezes. Igual na outra parte. Fiz a... Fiz a barrinha aqui. Dois por um. 14 carreiras. Igual na primeira. Agora, eu vou diminuir desse lado. Eu fiz naquela. Naquele lado, na primeira. Então, desse lado, eu vou diminuir. Dois pontos. Uma vez. E depois, um ponto. Cada duas carreiras, três vezes. Já diminui aqui, dois pontos desse lado. Do lado contrário da primeira. Uma vez. E um ponto. Cada duas carreiras, três vezes. Agora, eu vou diminuir desse lado. Cada oito carreiras, quatro vezes, um ponto. E depois, eu vou até as 74 carreiras. Ok? Fui até 74 carreiras. Mas, dessa vez, eu vou suspender oito pontos desse lado por sete vezes. Né? Eu vou pôr sete. Errei. Vou desmanchar aqui e começar. Fazer de novo. Eu esqueci de pôr o botão aqui no H. Então, pus sete. Agora, eu vou pôr mais sete. Dois, quatro, seis, sete. Faço o carrinho e aumento. E levanto mais uma pra não ter que enlaçar a grima. Que a gente enlaça pra não ficar aquele buraquinho, né? Então, eu vou fazer isso até sobrarem as nove. Prontinho. Volto o meu botão pro H. Passo uma carreira e tiro em fio de sobra. É só isso. Depois, eu mostro como que eu vou costurar, tá bom? Mas, tá pronto. Vou tirar em fio de sobra, gente. Costurei aqui, né? Com costura invisível. Certo? Agora, eu vou fazer uma barrinha aqui na frente. Tá certo? Aqui na frente. Onde tem mais cava. Tá mais cavado. Eu vou fazer a barrinha. Que vai começar aqui, ó. Onde tem essa sanfoninha, né? Então, fazer uma barrinha todinha em volta aqui. E eu já falo quanto que deu essa barrinha. Bom. Aqui deu 55 de cada lado a minha barrinha aqui do rostinho, né? Então, eu vou fazer dez carreiras, regulagem oito. Com todas as agulhas. Com as cento e dez agulhas. 55 e 55. Dez carreiras. Um passa-fita. Que é aquele... Que você coloca uma agulha assim, uma agulha não. Então, depois, fecha. Eu ensino nos outros vídeos. E mais dez carreiras. O passa-fita é assim. Você pode fazer um por um. Eu tô fazendo dois por um, tá? O que que eu faço? Eu deixo duas agulhas. E tiro a terceira. Põe uma na próxima. E vou assim. Tirando cada duas, eu tiro uma. De repente, fica até mais bonitinho fazer um por um. Certo? Eu vou fazer isso aqui na... Na fileira toda. Mas, eu vou colocar em trabalho. Essas que eu tirei. Porque, aí, elas vão trabalhar. Vai ficar só um buraquinho. Aí, vai ficar o desenhinho na pontinha da barra. Terminei aqui. Aí, eu vou colocar essas agulhas no lugar. E vou fazer mais dez carreiras, certo? Agora, eu vou dobrar, tá? Vou pegar só as pontinhas. E vou passar uma carreira. E vou arrematar. Se vocês quiserem, podem tirar em fio de outra cor. Fio de sobra. E arrematar na mão, tá? Tá? Tchau. Obrigado.